A primeira coisa que a pessoa precisa para fazer um concurso de alto nível é acreditar que ela pode ser auditor, que ela pode ser consultora, que ela pode ser juíza. Acreditar, pô, aquele cargo ali vai ser ocupado por alguém que seja por mim. Alguém vai conseguir, então, se alguém vai fazer alguma coisa para chegar lá, eu posso fazer algo até chegar lá. Então, a cabeça é fundamental, fundamental, porque a pessoa pode ter todo o conteúdo do mundo. Se ela não tiver cabeça, aquilo não vai valer nada, porque vai vir um branco na hora da prova, vai marcar errado na hora do gabarito. Então, a primeira coisa é a mentalidade. Segundo, procurar um bom material. Hoje em dia, quem estuda para concurso de alto nível não usa tantas essas plataformas e assinaturas que tem por aí. Usa também, mas é basicamente lei e questão. Lei e questão. Os meus últimos anos de preparação para o Senado e para a Câmara era lei seca, fazendo as leis lacunadas e resolvendo questão. E flashcards. Flashcards também é um pulo do gato, porque ele vai fazer você revisar o que realmente importa. Me fala um pouquinho dos flashcards. Estou pegando esse gancho. O que é um dos flashcards? Os flashcards, no início dos meus estudos, eu fazia eles físicos, né? Porque eu fazia de um lado a pergunta e do outro lado a resposta. E já é muito interessante, porque ele força você a lembrar da resposta. Não é só ler passivamente. Você está ali se esforçando. Ah, tá. Acho que é isso, isso e isso. E agora, a gente tem aplicativos muito úteis que fazem flashcards. É aplicativo que faz flashcards caramba. Que você faz a sua pergunta e a sua resposta. E o ideal é que você... Existem pessoas que compram também e vendem flashcards, compartilham, mas o ideal é que você faça os seus flashcards. Tem que ser um atualizado, né? Porque, às vezes, um de três anos atrás já mudou a lei. Já está até errado esse flashcard. E você sabe o que é difícil para você? Qual foi a sua dúvida? Concordo. Ah, eu errei por causa dessa palavra. Ah, não. Foi por causa disso aqui. Então, o ideal é que você faça o seu flashcard. E o bom desses aplicativos é que eles têm algoritmos que trazem mais vezes os flashcards que você mais errou. Então, se você marcou muitas vezes lá um fácil, ele já não traz tanto. Agora, se você marcou como difícil, ele já vai trazendo mais vezes. É, porque, na verdade, ele quer tornar o difícil fácil. Então, ele é mais inteligente que o flashcard físico. Muito mais. Porque, às vezes, no físico, você fica revendo uma coisa que já não é mais importante para você. E a gente tem... É muito famoso, muito difundido hoje o Anki, né? Que é um aplicativo de flashcards. E eu descobri recentemente também o Brainscape. que ele tem um design muito mais atraente que o Anki. Só que uma dificuldade para algumas pessoas é que ele é inglês. Mas é o que eu tenho usado com os meus mentorados hoje. E tem dado certo, né? Tem dado muito certo. Legal. E aí, concluindo a questão do Senado, os flashcards, essa estrutura toda. E quantas horas por dia que era? Quantos dias por semana? Como é que era isso? O máximo que você tiver. Então, realmente alto nível. Mas aí, vamos lá. O cara, pô, mas eu estou de férias. Vamos supor. Um estudante do NB, está de férias. Tem oito horas por dia para estudar. Como é que é essas oito horas? Às vezes, a pessoa não dá conta de oito horas. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você. Seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Não. É o máximo que você puder, mas não é... É o máximo que você puder se dedicar. Não é o máximo que você puder de estudo. Por exemplo, se eu tenho oito horas, vai ser quatro horas aproximadamente de estudo, uma hora de academia, uma hora de lazer. Então, não são oito horas de estudo. Tem mentorados meus que têm o dia inteiro, né? De disponíveis, não trabalham. E a carga é de quatro horas diárias. Porque eu prezo muito mais pela constância do que pelas intensidades. Porque se a gente pega muito oito horas, não é sustentável. Não, ninguém aguenta muito tempo. Pode ter... Não, mas no começo, né? Igual a academia. Se você chega sedentário lá, quer puxar cem quilos, você vai se arrebentar. Exato. Não dá para aguentar muito tempo, né? Não vai dar certo. Então, eu prezo muito pela... Porque quatro horas vai ser meia hora, cinco de descanso, meia hora, cinco de descanso, meia hora, cinco de descanso. Sempre trocando os estímulos. Então, e com os intervalos de... Para academia, para ter momento de lazer. Então, eu nunca quero que a pessoa esgote logo. Porque senão, se eu esgoto oito horas hoje, amanhã eu não vou conseguir fazer oito horas de novo. Então, é muito melhor fazer quatro hoje, quatro amanhã, quatro amanhã, quatro amanhã, do que fazer oito hoje, nada amanhã, depois três, um dia. E essa inconstância é toda. Eu acredito... Desculpa. Acho que a constância é importante porque você percebe o seu ritmo. Você não fica ali... Poxa, ontem eu fiz oito horas, hoje eu não consegui. Porque, sei lá, acordei de mau humor. Não, mas se você fizer um pouquinho, e mesmo nesses dias que você faz um pouquinho, vamos lá, você está fazendo quatro horas por dia na constância. Teve um dia que você não conseguiu. Você acordou cansado, sei lá, você não conseguiu. Como é que você... Como é que a pessoa deve agir nesses dias que está para baixo, assim? A vida acontece enquanto a gente estuda, né? Infelizmente, as coisas não param de acontecer enquanto a gente estuda. Alguém fica doente, alguém precisa de você para alguma coisa, você precisa resolver um encanamento quebrado. Sempre tem alguma coisa para resolver. Então, é por isso que eu trabalho, na verdade, com fluxos de estudo. Eu não recomendo muito cronogramas que tem lá, tipo assim, ah, segunda-feira é dia de estudar tal coisa, terça-feira é tal coisa. Porque se a pessoa passa pela terça-feira e não conseguiu estudar, aí gera uma cadeia, assim, que a pessoa não consegue mais recuperar o tempo perdido. E uma ansiedade doida, que as pessoas ficam desesperadas. Então, é por isso que eu faço os fluxos de estudo, que são sequências. Então, não vai ter coisa fixa. Toda segunda-feira você vai fazer isso ou toda terça. A gente faz uma sequência, porque aí a pessoa vai seguir aquela sequência, não importa se é segunda, terça ou quarta. No final do prazo, ela tem que me entregar aquilo pronto. Mas, então, ah, na terça eu não consegui estudar tanto, mas na quarta eu já consegui estudar mais. Então, você compensa ali. Mas não tem aquela pressão de que você tem que fazer naquele dia certinho, porque a vida acontece. Na vida acontece, você vai passando adiante. Isso, vai fazendo do jeito que dá, no máximo possível. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link na descrição. Clique no link na descrição. Clique no link na descrição. Tchau.